Eu acho que pelos jogadores que tem, pelo elenco que tem, a gente pode sonhar, né, isso é óbvio, tanto os torcedores quanto a gente. Só que o futebol não tem como, na história mais velha do mundo, não tem como a gente ganhar antes, né, a gente sabe que tem outros grandes times também no Brasil, tem times muito bons fora na Libertadores, então vai ser muito complicado, mas a gente sonha, a gente sabe que temos muito mais chances talvez esse ano do que o ano passado pela qualidade dos jogadores que nós temos, isso a gente tem consciência, mas a gente sabe que precisa demonstrar isso em campo.